Ei, você aí, quer aprender a construir incrivelmente no seu Minecraft? Você quer aprender a fazer construções incríveis no seu Minecraft? Então, clica aí no primeiro link da descrição pra você saber mais. É um curso que eu super recomendo pra vocês que querem aprender a fazer construções incríveis aqui no seu Minecraft PE. Então, bora logo pro vídeo. E aí, galera, beleza? Estou aqui pra fazer mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje, eu tô aqui pra fazer uma coisa muito pedida por vocês. Eu vou te ensinar a fazer aqui uma casa medieval para survival, beleza? Então, é uma casa aqui medieval, né? No estilo medieval, lá com madeira, pedra, vocês estão ligados para sobrevivência, para survival. Essa casa vai ficar muito da hora, é uma mansão, beleza? É uma mansão, sim, porque ela é grande, então é uma mansão. Então, eu vou ensinar isso aí pra vocês. Vem comigo nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai curtir, vai valer a pena, bora lá. Então, galera, como essa casa é um pouquinho complicada, eu já comecei aqui de... Comecei a fazer ela, né? Pra eu ter uma ideia como é que ela ia ficar e tal. E é assim que ela tá ficando, galera. A gente vai aumentar bastante ela aqui pra ela realmente virar uma mansão. Enfim, galera, vou ensinar pra vocês primeiramente essa parte aqui da frente, né? Do telhado e tal, pra vocês terem uma ideia. Então, como já tá um pouco construído, eu vou ensinar meio... É, eu vou ensinar pra vocês dessa maneira aqui, ó. Primeiro você vai passar aqui uma coluna de madeira, beleza? Você vai subir essa coluna uns 1, 2, 3, 4... Você sobe uns 4 blocos, beleza? Sobe 4 blocos aqui de madeira. Madeira normal mesmo, né? Madeira de carvalho. Aí você vai pegar aqui a madeira processada e vai fazer a parede aqui da frente da sua casa. Igual tá aqui, ó. Você tem que seguir exatamente como tá aqui, que vai ficar igual o meu. Aí, aqui você vai colocar uma janela. Você pode fazer esse detalhe aqui, ó. Esse detalhe é bem da hora, galera. Você vem aqui, coloca uma escada invertida, dá um detalhe bem legal aí na sua janela. Sem esse detalhe, a janela fica bem simplisona, né? Então, se você colocar esse detalhe, fica mais da horinha aí, beleza? Aqui você faz um espaço pra porta, né? Que depois a gente vai colocar. E aí você vai começar a fazer aqui o seu telhado, galera. E esse telhado aqui é o seguinte. Você vai primeiramente aqui, ó. Colocar uma escada desse jeito aqui, ó. Igual eu fiz desse jeito. Aí você vai colocar uma escada invertida. Dessa maneira. Aí você vai colocar um bloco em cima. Vai colocar uma escada assim. Uma escada invertida. Um bloco em cima. Eu não sei se vocês estão percebendo, mano. Mas tem meio que uma... Tem uma repetição aqui, né, mano? Tem uma repetição. Então, se você for seguindo essa repetição, vai dar certinho. Aí, beleza. Você colocou a escada invertida. Você coloca um bloco em cima. Aí você coloca a escada normal. Coloca a escada invertida. Aí depois aqui no finalzinho. Você coloca uma escada normal. E vai ficar assim o seu telhado, beleza? Você vai fazer isso dos dois lados, galera. Faça isso dos dois lados. Pra ficar igualzinho, né? Pra ficar... Como é que é a palavra? Simétrico. Pra ficar simétrico, faça dos dois lados aí, iguais. Aí quando chegar aqui na parte de cima, galera. Vai tá desse jeito aqui, ó. Quando você chegar aí aqui na parte de cima do telhado. Vai tá desse jeito. Aí você vai colocar um bloco aqui no meio. Beleza? Você vai colocar aqui uma escada invertida aqui. Você pode deixar até assim se você quiser a sua casa. Mas se você quiser dar um estilo mais medieval pra ela. Você coloca uma escada normal. E uma escada invertida. Que aí vai dar meio que uma ponta ali no telhado. Fica legal. Fica top, tá ligado? Então, ao todo esse telhado aqui tem quantos blocos, galera? Deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro. Não. Quer dizer, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É, esse telhado aqui tem mais ou menos oito blocos, beleza? Oito blocos de altura aí. Aí você vai preencher isso aqui. Essa parte toda aqui de madeira normal, né? E aqui em cima você pode fazer uma janelinha. Como se fosse a janela aqui do quarto de cima e tal. Fica bem da hora essa entrada aqui. Agora vamos para as partes do fundo. Os fundos da casa, né, galera? Então, aqui nos fundos da casa você vai fazer o seguinte. Você vai aqui colocar cinco blocos processados aqui. Cinco madeiras processadas, beleza? Um, dois, três, quatro, cinco. Aí você vai subir uma viga de madeira normal aqui, né? De madeira de carvalho. Aí você vai pular cinco de novo. Vai subir uma viga aqui. Aqui você vai pular sete, beleza? Então você vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí você sobe mais uma viga. Aqui você vai pular mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui por final você pode fechar, galera. Vai ficar desse jeito aqui, beleza? Todos os lados aqui da casa tem mais ou menos cinco blocos. Só esse lado aqui que tem mais, né? Esse lado aqui tem sete. Mas todos os lados da casa tem cinco blocos. Aqui eu fiz a casa em meio que formato de L, né? Como vocês podem perceber. E essas paredes aqui, ó. Elas tem cinco blocos também, beleza? É, se eu não me engano elas tem sim. Então, galera. É assim que tá ficando a nossa casa. Eu acho que só de olhar vocês já conseguem reproduzir aí no mundo de vocês. Agora a gente vai subir as paredes aqui. Por enquanto eu não vou me preocupar com janela, beleza? Depois quando a gente vai colocando os detalhes, a gente coloca a janela. E essas vigas aqui, ó. Que vocês tem que subir de madeira normal. Elas tem que ter um, dois, três, quatro, cinco blocos, beleza? Pra dar certinho aqui. E pra ficar simétrico, faça as vigas aí de cinco blocos. E aí é só subir as paredes aqui igual eu tô fazendo, galera. Vamos fazer uma pequena timelapse? Fiquem aí com a timelapse de eu fazendo essas paredes. Então, galera. É assim que tá ficando a nossa mansão medieval aqui. E por que eu tô falando que ela é mansão? Porque ela tem todo esse espaço aqui no andar de baixo, né? E tal. E também vai ter um segundo andar, né? Você pode até fazer de três andares se você quiser. Então, é realmente uma casa muito grande. Parecida com uma mansão. Agora, galera. Você vai ter que... Como eu não tô me preocupando muito com janela agora. Eu vou começar a fazer o telhado, beleza? Então, você vai seguir essa ordem do telhado aqui. Em volta de toda a casa, galera. Desse jeito aqui, ó. Vamos começar aqui pela frente. Depois eu vou ensinando pra vocês ali a parte de trás da casa. Então, ó. Você vai passar aqui todo... Tudo que você fez ali na frente. Você vai passar nessa parte aqui da casa, beleza? Que seria a parte da frente aqui e tal. Então, ó. Você vai fazendo aqui, ó. Seguindo o... Seguindo o padrão. Você vai fazendo aqui o telhado. Que vai ficar bem da hora. Vem na minha que vai dar certo, velho. Vem na minha que vai dar certo. Então, ó. Vamos fazer aqui o telhado. Desse jeito. Já estamos chegando ali no final. E aí, eu já vou falar pra vocês o que vocês têm que fazer na parte dos fundos da casa, né, galera? Beleza? Aí, aqui, a gente pega e faz isso. Desse jeito aqui. E... Beleza, galera. Chegamos aqui ao topo da casa. Realmente, ela tem um telhado muito grande. Dá pra fazer até três andares, né? Como eu falei pra vocês. Que dá certão, galera. Nossa. Agora eu tô meio que... Nossa, tá difícil colocar essas escadas aqui. Mas, beleza. Parece que a gente tá conseguindo. Ó, vamos colocar assim. Boa, boa. Boa, boa. Aí, galera. Conseguimos. Então, tá ficando assim a nossa casa. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, velho. Tá ficando uma casa medieval mesmo, hein? Tá ficando bem da hora. Agora, a gente tem que fazer essa mesma coisa aqui nessa parte de trás. E aqui, galera. Eu percebi que eu fiz um erro de cálculos. É o seguinte. Essa parte daqui, ó. Ela tem que ter sete blocos, beleza? Então, eu fiz só com cinco. Eu tava errado, galera. Mas, é... São erros técnicos, né? Acontece. Essa parte aqui, ela tem que ter sete blocos pra ficar simétrico. Então, ó. Você faz... É... Deixa eu pensar aqui, galera. É... A gente tem que fazer essa parte de trás aqui igual a parte da frente. Então, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É. Então, galera. Você tem que fazer aqui sete blocos de madeira processada. E colocar uma viga aqui desse jeito, ó. Dessa maneira. Ao total aqui, vai ter nove blocos. Então, aqui. Vai ter nove blocos. É assim que tem que ficar a sua casa pra dar certinho. Agora, vamos consertar essa parte aqui. E eu já volto com vocês. Então, galera. Já consertei essa parte aqui. Que tava errada, beleza? Na verdade, aqui. Era pra ter sete blocos. Eu tinha colocado cinco. Mas, tá de boa. Já arrumei. É nóis, galera. Agora, vamos continuar aqui, né? Essa parte aqui da casa, né? Essa parte lateral. Você vai fazer a mesma coisa que você fez na frente. Vai ser o mesmo esquema. A mesma coisa que você fez ali na frente. Você vai ter que fazer aqui atrás pra ficar no estilo, beleza? Então, ó. Você vai vir aqui e tal. Fazer esses negócios aqui de escada ao contrário. Aquele padrão que eu já ensinei pra vocês. E a gente vai subir até o topo aqui. Igual a gente fez ali, beleza? Aí, quando chegar aqui, você pode fazer até aquele negócio. Aquela pontinha assim, né? Ó. Que fica da hora. Outra coisa que você pode fazer também. É tipo uns calombos aqui, véi. Ó. No telhado aqui, você pode fazer uns calombos assim. Que dá um estilo muito medieval pra sua casa. Ó. Você pode fazer uns calombos aqui no telhado. Desse jeito. Ó. Aqui. Boa. E olha como é que fica o telhado, galera. Fica bem medieval aí, né? Com esses calombos ali em cima. Não sei porque que eu tô chamando de calombos, mas é beleza. E agora, galera. Essa parte de trás aqui. Eu acho que vocês já estão ligados, né? É só preencher fazendo o padrão do telhado. Que já fica tudo de boa. Então, pra não... Pro vídeo não ficar muito gigantesco. Eu vou fazer essa parte do telhado aqui de trás. E eu volto com vocês. Nossa. Isso aqui vai dar trabalho, cara. Meu Deus. Ah, galera. Enquanto eu tava construindo aqui. Eu lembrei que... Mano. Esse daqui é um pedido que vocês fizeram lá na minha aba Comunidade. Eu perguntei pra vocês lá na aba Comunidade. O que vocês queriam aprender a fazer no Minecraft. E vocês disseram que queriam aprender a fazer uma mansão medieval aí pra survival e tal. Então, se você quiser aprender a fazer uma casa simples pra survival, né? Medieval, mas simples. Deixa aí nos comentários pra mim saber. E é isso daí, galera. Agora eu vou continuar aqui construindo. E depois eu volto com vocês. Ah, galera. Outra estratégia que é muito boa pra você fazer esse telhado aqui. É você ir fazendo desse jeito aqui, ó. Então, antes de colocar as escadas, você coloca os blocos desse jeito aqui pra meio que ficar um apoio. E depois é facinho terminar, tá ligado? É assim que eu tô fazendo pra terminar mais rápido esse telhado. Então, galera. É assim que tá ficando a nossa casa medieval aqui. E agora que eu tô pensando, galera. Aqui no meio dá pra fazer uma chaminé. Dá pra fazer uma chaminé de boa aqui. Fica bem da hora. Então, se você quiser fazer também, né? Eu vou ensinar pra vocês aqui como que você faz uma chaminé. Ó, essa nova versão do Minecraft, ela adicionou aí fogueiras, né? Então, vai ficar bem mais fácil da gente fazer uma chaminé, galera. Se liga. A gente vai fazer aqui, né? Uma abertura dessa maneira aqui, ó. A gente vai fazer uma abertura desse jeito. É, na verdade tem que ser maior, galera. Pera aí. Tem que ser maior. A gente vem aqui e faz uma abertura aqui na nossa chaminé, beleza? Desse jeito. Deixa eu sair daqui. Aí, galera. Você vai fazer aqui a chaminé. Vai subir ela até lá em cima, né? Como vocês estão ligados. Então, ó. Você vai subindo a chaminé desse jeito aqui. Aí, aqui a gente vai ter que quebrar, né? Pra fazer a chaminé. Acho que só de olhar aí vocês já conseguem entender o que eu quero fazer, galera. Então, ó. A gente vem aqui. Faz isso. Desse jeito. Beleza. Aí a gente sobe mais um pouco, né? Vamos subir mais um pouco aqui. Beleza. Ó como é que tá ficando aqui a nossa chaminé. Ficou bem legal ali no meio, né? Como se ela estivesse surgindo ali na casa e tal. Ficou legal. Galera. Aqui a gente pode afinar um pouco essa chaminé. E aí a gente coloca uma fogueira bem aqui em cima. Deixa eu escrever aqui, ó. Fogueira. Fogueira. Opa. Aqui, galera. Achei. Fogueira. E agora a gente coloca aqui pra sair uma fumaça, galera. Olha como é que fica. Fica bem legal. Olha a nossa casa como é que tá ficando. Agora as últimas coisas que estão faltando é colocar os detalhes, né? Então, o que que eu vou fazer aqui pra colocar os detalhes? Aqui a gente pode colocar uma janela grande, beleza? Pra meio que compensar, né? Só tinha janela pequena ali na frente da casa. Então a gente pode fazer uma janela grande aqui. Desse jeito, ó. A gente pode pegar aqui e colocar essas escadas invertidas. A gente pega e coloca vidro aqui. Desse jeito. Beleza. Aí a gente pode colocar também aqui uma porta. Se a gente quiser, né? Nossa, esqueci de tampar essa parte, galera. É, depois eu tampo. Aqui a gente pode colocar uma segunda porta na casa. Se vocês quiserem, né? Isso aí vai do gosto de vocês. E agora eu vou colocar essa parte das janelas e tal. E aí eu volto com vocês. Então, galera. Consegui terminar aqui a nossa casa medieval. Ficou muito da hora. Coloquei uns detalhes bem tops. Mas antes de eu mostrar pra vocês como que essa casa ficou. Eu quero pedir uma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva aí. Pra fazer parte da nossa família dos mitos. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a fazer parte da nossa família. Aqui tem vídeo de Minecraft quase todos os dias. Eu tenho muito mais coisa pra te ensinar. Aqui sobre Minecraft no canal. Então, vem. Chega. Chega aí. Venha fazer parte da família. Venha ser um mito. É nóis. Então, galera. Outra coisa também. Antes de eu mostrar a casa rapidinho. Se você não for um membro. Clica aí no botão Seja Membro. Pra você se tornar um membro do canal. E ter várias vantagens. Clica no botão Seja Membro. Pra você saber mais. Então, agora em 3, 2, 1. Vou mostrar pra vocês como que ficou a nossa casa. Olha que da hora que essa casa ficou, velho. Pra mim, ficou muito top. É claro que você pode variar e fazer do jeito que você quiser, né? Você não precisa fazer igualzinha. Tá aqui. Mas, é... Eu coloquei aqui algumas folhas, né? Como vocês podem perceber. Eu coloquei algumas folhas aqui pra enfeitar. Isso daí é mais da sua opinião, né? Se você quiser colocar umas folhas igual a mim. Você coloca. Eu coloquei também umas janelas, né? Como vocês podem perceber. Coloquei mais janelas aqui. Coloquei folha aqui também. Aqui na parte de trás. Eu preferi não fazer uma porta. Mas, você pode fazer, né? Aí, vai de você mesmo. Aqui, eu coloquei várias janelas. Desse jeito aqui. Então, galera. Essa aqui é a nossa casa, beleza? Não tem nada de mais lá atrás. Só fiz as janelas mesmo. Então, essa aqui é a nossa casa. Espero que vocês tenham curtido essa mansão medieval que eu ensinei pra vocês. Se ainda não deixou o like, deixa aí pra apoiar, beleza? Pra vocês me mostrarem que vocês querem mais vídeos como esse. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Só não se esqueça. Jesus te ama. É nóis.